Música Olá meus amigos Francisco tem temperamento nobre Não pode ser contado entre os pecadores com Tomás Embora ele sempre afirmasse a sua indignidade O miserável vermezinho É uma pequena mentira de Francisco Ao longo da sua vida Ele sempre sentiu saudades do infinito Daquilo que é grande Daquilo que é nobre Para ser cristão e para ser franciscano Tu tem que ter saudades de Deus Ele tinha sede de plenitude Sede do mistério Que parecia rondá-lo, se envolvê-lo Um ser inquieto Buscando outras estrelas Foi-se achegando Cada vez mais quando percebeu Que o senhor parecia perto dele Não saia dos seus lábios uma única pergunta Ou outra pergunta Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres desse espaço Entre o meu nascimento e a minha morte? O que tu queres de mim? Ele sempre buscava resposta A essa questão Longe dele Aquela rotina seca Grande e magnífico Deus Iluminai as trevas da minha alma Daí-me uma fé íntegra Uma esperança firme Uma caridade perfeita Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito E possa agir sempre Segundo a vossa santíssima vontade Um coração Que não cabia No seu peito A sede de Deus Não cessava de arder em sua garganta Paz e bem Não cessava de arder em sua garganta Não cessava de arder em sua garganta